Bom, e falando sobre as tintas que nós temos à nossa disposição hoje para pintar o Bauer, a melhor tinta, a mais indicada, que oferece um resultado melhor, é a tinta acrílica decorativa. Então eu vou mostrar algumas opções aqui de acrílicos decorativos, as opções que eu uso. Então a gente vai encontrar essas tintas em potinhos assim menores, em potes maiores. Deixa eu pegar aqui, em frascos maiores também. E numa gama de cores, assim, imensa, né? E quem não gosta de cores, não é mesmo, gente? Eu adoro. Então eu gosto de explorar todas elas. E os acrílicos decorativos, eles podem ser encontrados em três tipos de acabamentos. Então a gente tem o acrílico decorativo brilhante, que é esse aqui, e alguns estilos do Bauer, né? Por exemplo, no meu livro eu mostro, em algumas regiões, como em alguns países, por exemplo na Rússia, eles gostam muito do acabamento com brilho. No México também. Então a gente pode fazer algumas das técnicas diretamente com o acrílico decorativo brilhante. Mas o Bauer original, ele é pintado com um acrílico decorativo fosco, que é essa aqui da opção do meio. Que são essas que eu mostrei aqui no início, né? Quando eu comecei a colocar os acrílicos na mesa. E uma outra opção de acabamento que a gente vai usar também, é o acabamento metálico. Para alguns detalhes, naturalmente, né? Então, algum detalhe que você quer imitar ouro, prata, um cobre envelhecido, fica muito bacana. E os acrílicos, eles são solúveis em água, são tintas que não são tóxicas, não tem cheiro forte. E secam muito rápido. Então são tintas muito práticas. E tem a consistência ideal para a gente pintar. Eu vou mostrar para vocês já já. O que eu quero mostrar aqui é sobre a aplicação da tinta acrílica decorativa com ou sem o fundo. Muitas pessoas têm algumas dúvidas com relação a isso, né? Se a gente deve sempre aplicar uma base de fundo ou se a gente vai direto com a tinta na peça. Os acrílicos decorativos têm uma cobertura excelente. Nós não precisamos passar uma base antes, tá? Então aqui eu mostro, né? E nesse espaço eu não coloquei a base e a tinta vai cobrir super bem. Se você preferir, quiser aplicar uma base primeiro, você vai notar que a cor, né? A tinta, quando você aplica sobre a base, ela até fica um pouco mais luminosa, vamos dizer assim, né? Porque todas as tintas têm um grau de transparência. Então se o fundo é branco, se o fundo é claro, ela vai aparecer mais. Então aí é uma questão de gosto. Eu, nos meus trabalhos, uso os dois métodos. Tem peças que eu passo o fundo branco antes, tem peças que eu pinto direto com as cores. E aí você vai escolher, né? Aquela, vamos dizer, o aspecto final do seu trabalho conforme o projeto que você está fazendo. Não existe uma regra, assim, rígida. Ah, tem que usar sempre a base ou nunca use a base, né? Eu acho que aí você tem que escolher qual é o melhor acabamento para o projeto que você vai fazer. Um outro tipo de tinta que a gente pode usar para pintar peças de Bauer é o PVA. O PVA decorativo é também uma tinta que pode ser usada. O PVA, ele tem uma característica de viscosidade diferente do acrílico decorativo. A maior diferença, na verdade, é que são tintas de bases distintas, né? Enquanto o acrílico, ele é feito com uma resina sintética, uma resina acrílica, o PVA é uma tinta que usa como resina o látex. Então, o PVA tem uma característica muito importante. Ele, com o tempo, ele pode mofar, embolorar. Ele é uma matéria orgânica. Então, às vezes, acontece da gente aplicar o PVA no fundo de uma peça e se ele fica num lugar muito úmido, ele pode apresentar alguns pontos de umidade. Claro que as tintas que a gente compra hoje nas lojas são tintas melhoradas. Elas têm antifungicidas, elas são preparadas para serem duráveis, tá? Mas o PVA, é importante saber, ele é um produto feito a partir de uma resina orgânica. Então, ele sofre algumas alterações ali que o tempo traz. Uma outra coisa que pode acontecer no caso do PVA é que o fundo, quando a gente aplica, ele fica mais sujeito a manchar. Conforme você faz uma pincelada e vai corrigir, pode acontecer de no PVA, se você usou ele como fundo, ficar marcado, ficar uma mancha. Isso já não acontece com as tintas acrílicas, tá? Por isso, o fundo pintado com acrílico também fica muito bom. O PVA também tem uma consistência um pouco mais fluida. originalmente, assim, eu comecei a pintar, gente, há mais de 30 anos, né? E naquela época, a gente não tinha tantas opções de tintas com a qualidade que a gente tem hoje. A gente usava o PVA, era a única tinta mais acessível para fazer esse tipo de trabalho decorativo. E a gente fazia as misturas de PVA com pigmento pós-xadrez ou pigmento líquido. E o PVA, ele era mais fluido. Então, muitas pessoas como eu, que começaram a pintar com o PVA, que é uma tinta mais fluida, a gente sentiu uma diferença, porque o acrílico é uma tinta muito mais pastosa, mais consistente. Porém, com a prática, você vai notar que se a tinta é muito fluida, isso dificulta a pintura do Bauer. O Bauer é uma técnica de pinceladas únicas, então uma tinta mais consistente acaba favorecendo a pincelada. E com a prática, você vai ver que usar o acrílico decorativo se torna até muito mais fácil. Mas, ainda assim, tem projetos que eu escolho trabalhar com PVA. No meu livro, você vê, no caderno de receitas, cada projeto eu escrevi ali que tipo de tinta eu usei. Em alguns projetos, eu usei, por exemplo, tinta guache, que não é uma tinta tão convencional para a gente trabalhar o Bauer, mas que é possível trabalhar perfeitamente com ela.